A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos emergência de saúde global. A decisão é uma tentativa de provocar iniciativas internacionais em busca de respostas efetivas contra o vírus, presente em 75 países. No Brasil, já são mais de 590 casos registrados. O especialista faz um alerta sobre a transmissão da doença. De acordo com o biomédico Roberto Martins Figueiredo, a transmissão do vírus da varíola dos macacos não ocorre de forma imediata. O período de incubação demora de 5 a 12 dias. Depois do quinto dia, aí vem a febre, quando começa a febre, passa um, dois dias, o mesmo junto, já começa a ter mácula, começa a ter os pontos de vermelhidão. E como de muitos casos está dando, principalmente na região anal e na região do pênis, do pênis masculino, a pessoa já está fazendo um estudo muito grande, muito grande, que pode ser talvez encarado como uma doença sexual também. O especialista explica que a contaminação também pode ocorrer pela respiração e gotículas de saliva. Por isso, os cuidados diários são fundamentais. Então, se você quer uma casca, um lençol, uma câmera, uma pessoa deitar, vai pegar, vai pegar. A pessoa coçou, está com a mão cheia de ferida, pôs a mão numa escada rolante, a pessoa... Então, tem que evitar passar a mão no rosto, passar a mão no nariz, passar a mão nos olhos. André Piai para a Rede Vida de Televisão.